O Canguru, o Homem e o Gato também faz, porque no Discovery Kids todos são dois dela. Peppa, daqui a pouquinho, aqui no Discovery Kids. Eu sou a Peppa, esse é o meu irmãozinho de ódio, essa é a minha mamãe, e esse é o meu papai, Peppa Pig. A festa de pirata do Dan. Hoje é o aniversário dele, ele está fazendo uma festa. Todos viram vestidos como pirata. Pedro, porém, está vestido como cowboy. Salve!